Voltamos! Cruzeirinho na TV de volta! E agora vamos brincar de o que é o que é e vou chamar um coelhinho levado, Sapeca. Peraí, não é o Pernalonga não, só pode ser o primo dele, Simon! Olá, galerinha do Cruzeirinho na TV! Cheguei! Olá, Simon! Mas que alegria você aqui com a gente! Quero só ver se você vai acertar essa charadinha que eu preparei para você. Ai, ai, ai! Ei, Aninha! Quero acertar! Amiguinhos, torçam por mim! Então vamos lá! Prestem atenção, amiguinhos e coelhinhos, Simon! Olha só! Por que você vai para a cama quando está com sono? Ah, Aninha! Essa é fácil, horas! Por que eu vou para a cama quando estou com sono? Ah, ah! Por que eu quero dormir? Errou! Errei, Aninha! Ué, por que então? Ah, Simon! Porque a cama não pode ir até você! Hum, hum, hum! Não acredito, Aninha! Mas da próxima eu acerto! Boa sorte, Simon! Próximo que é o que é, vamos ver se você vai ganhar! E aí, vamos ver se você vai ganhar!